Olá, bem-vindos a mais um programa da TV Cenário. E hoje nós estamos aqui no Villa Garden e Tool para acompanhar um evento especial da empresa Fedrigoni para arquitetos e decoradores. Você acompanha tudo a partir de agora. Estamos agora com a Sandra, organizadora desse evento e ela vai contar um pouquinho para a gente do que vai rolar aqui, não é isso, Sandra? É isso mesmo. O Fedrigoni Premium Club foi um evento especialmente desenhado para formadores de opinião do segmento de arquitetos e decoradores. Sendo assim, nós queremos com o tema O Papel que Seduz mostrar de todas as formas de que esse profissional pode se valer para valorizar o seu trabalho. Interessante. Vai ter uma palestra aqui, não é isso, Sandra? O que os arquitetos e decoradores vão poder conferir nessa palestra? Muita coisa. São ideias de como decorar com o papel, de como se apresentar com o papel. Enfim, eles vão sair aqui com uma bagagem incrível para o seu trabalho. Que bacana. Então é isso, gente. Acompanhe aí que já já a gente volta. E agora eu estou aqui com a Lucila Almeida, arquiteta, e ela vai contar um pouquinho para a gente do que ela espera desse evento. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo chato. Bom, eu conheci a Fedrigoni Papéis há pouco tempo, recentemente, e eu já estou gostando muito do evento. É um evento muito bonito, com pessoas da área de arquitetura, então isso é muito bacana encontrar colegas por aqui. E eu acho que a Fedrigoni tem uma qualidade de papéis que encantam e que só vem a somar os nossos projetos, as nossas ideias, as nossas apresentações para o cliente, para com o cliente. Então eu estou esperando que seja o máximo, que essa palestra seja muito legal e que traga novas ideias. E agora eu estou aqui com o Marcelo Lopes, o grande palestrante da noite. Marcelo, o tema da palestra é o papel que seduz. Conta um pouquinho mais para a gente desse tema que você vai apresentar para os arquitetos e para os decoradores aqui. Boa noite. Na realidade, essa palestra, o papel que seduz, é uma palestra onde o nosso maior objetivo é mostrar o quanto o papel realmente pode fazer parte do nosso cotidiano, não só apenas em peças gráficas. Então o meu maior objetivo hoje é mostrar que eu posso usar o papel desde o projeto de uma identidade visual até um mobiliário, passando por luminárias, por objetos de decoração e não projetos de papel efêmeros. São projetos de papel que têm a mesma durabilidade, a mesma resistência, a mesma possibilidade de uso do que se fosse um móvel de madeira. Então essa palestra vai realmente começar com a parte da identidade visual, porque hoje nós estamos numa nova tendência, que a gente fala que é a humanização das marcas, e às vezes os designers interiores, os arquitetos, eles ainda não conseguem se enxergar também como uma marca, e no fundo eles são uma marca. Então o começo de toda essa palestra será mostrar para esses arquitetos, para esses designers, o quanto é importante eles se preocuparem com a identidade gráfica visual deles. E depois mostrar diversos projetos onde o papel vai realmente seduzir essas pessoas que estarão aqui daqui a pouco para estar nos ouvindo. E agora eu estou aqui com o artista Luiz Massi, que vai contar um pouquinho para a gente qual foi a ideia de criar esses objetos maravilhosos aqui para o evento. Tudo bem, Rafaela. A primeira ideia, quando me falaram que era um evento de arquitetura, de design, a minha primeira referência é a Arte Nouveau. Então por isso que a gente pensou naquele painel que tem lá na frente, não é nem um painel, é um portal. Então aquilo é uma estampa, a Arte Nouveau. Então partiu daí a ideia. E também a gente fez algumas luminárias, eu não, uma outra artista do ateliê também, a Gislaine, ela que cria essas luminárias em dobraduras, que está ambientando os espaços. E Luiz, com a sua vasta experiência, conta para a gente como é inserir o papel nesses artigos de decoração. Então, eu tenho uma referência muito da minha infância e da minha avó. A casa da minha avó era toda decorada com coisas de papel. Ela tinha luminária, toalhinhas, bandejas. Então, assim, eu acho que essa relação com o papel vem da minha avó, sabe? E eu trabalho com papel desde que eu era adolescente, e eu dou aula já há 25 anos, sempre trabalhando com o papel. E eu acho que o papel tem uma versatilidade muito grande. E assim, trabalhar na decoração, nos objetos, é muito legal. E eu acho que o papel tem uma versatilidade muito grande. E agora eu estou aqui com a Gislaine, o Meso, que vai contar um pouquinho para a gente as inspirações para criar essas luminárias lindas que vocês estão vendo aqui no evento. Bom, eu sou arquiteta de formação, então a decoração faz parte do meu trabalho. E o papel sempre me inspirou. Eu sou de descendência japonesa, então a dobradura, o papel, o origami, a pintura, o nanquim. E trabalhar com esse material é realmente incrível e inspirador. E agora eu estou aqui com o Gustavo, gerente de marketing da Fedrigone. Gustavo, seja bem-vindo à TV Cenário. Obrigado, boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Legal. Gustavo, conta para a gente aqui da TV Cenário, qual foi a idealização para criar esse evento aqui da Fedrigone no Villa Garden? Durante um bom tempo, até por uma estratégia da companhia e por uma estratégia nossa do marketing, nós fazíamos eventos em grandes centros, como São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. E de um tempo para cá, nós sentimos que a necessidade desse público que está, às vezes, no interior de São Paulo, no interior de outros estados, com grandes proporções de consumo do papel, que esse público estaria, talvez, longe dessa realidade que é o nosso produto, por não ter acesso, por estar longe de tudo que acontece nas grandes capitais. Então, uma das intenções nossas em fazer um evento como este, aqui no interior, é exatamente valorizar esses grandes profissionais que nós temos no interior e, de alguma forma, deixar a Fedrigone cada vez mais perto deles, porque essa é uma dificuldade que todos sentem. Parece que a empresa é um pouco intocável e não é a realidade. Então, através desse tipo de evento, de fazer um evento como esse, de realmente valorizar esse público, valorizar os arquitetos, os designers interiores, etc., é uma forma que nós buscamos de estar próximo deles, valorizando cada vez mais esses grandes profissionais que nós temos no interior. Então, uma das ideias é que ele torne a Fedrigone mais acessível a todos e que a gente possa também dividir um pouco dos nossos 750 anos de pouca experiência ou não com essas pessoas que possam cada vez mais agregar para o nosso mercado e para os nossos clientes. Gustavo, então, eu queria agradecer o convite aqui que você fez para a TV Senário estar presente nesse evento incrível da Fedrigone. E eu quero saber, como é que a gente pode entrar em contato com a Fedrigone? Primeiramente, nós que agradecemos a parceria e para entrar em contato com a Fedrigone, é fedrigone.com.br e através das nossas redes sociais. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e não deixem de compartilhar e curtir esse vídeo. Até lá! Tchau! Tchau!